Fala aí galera, curte Marvel! Beleza? Aqui é o Luke falando e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês Então galera, no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o meu Toqueiro Fantasma Já trouxe as habilidades dele, então vou trazer o passo a passo de como usar e usar as habilidades dele da melhor forma possível Então pessoal, eu vou dar prioridade aqui pra regeneração, que é o que mais a galera precisa no mapa 6 Ou nas missões aí que estão um pouco raro de cor, certo? Então é um campeão muito bom aí e muito versátil Também quero agradecer a galera aí que dá um toque aí no ATS pelo sumir, infelizmente aí pessoal, eu tô muito atarefado, né? Mas devagarinho eu vou trazendo os vídeos pra vocês aí, de repente nesse mês aqui o outro já vou estar um pouco mais livre, né? E vamos conseguir aí trazer com calma aí mais vídeos pra vocês Então pessoal, o passo a passo é de seguinte forma, primeiro aqui na teoria A gente começa com uma sequência de golpes, de 5 golpes, no caso com ataques médios Que a gente vai jogar ou vai dar uma fúria no nosso motoqueiro e vai jogar o oponente A segunda parte a gente dá com ataques leves pessoal, 5 golpes também e termina com ataques leves O terceiro parte a gente solta o 1, a gente sai o destino inimigo aí, dá mais um julgar No terceiro a gente vai queimar o poder dele com o E2, também vai jogar E no quinto que é pro lugar pessoal, vamos encher o E3, largar o golpesado que vai ativar a regeneração E depois que a gente já encher o E3 no caso, solta na cara e bora regenerar Beleza, então vamos iniciar aqui a luta E vamos começar com o médio aqui Não pegou, não é 100% galera 1, 2, 3, 4, 5, olha aí, já pegou Agora 1, 2, 3, 4, 5 Não pegou sangramento Agora pegou, selou 3 Agora vamos atrás do E2 Defender os balanços Vamos ver o E2 aqui E todo um pá Agora vamos encher o E3 Esquivou Esquivou Encher o E3 Pesado E3 pessoal Vamos encher agora o Life aí Como eu falei né pessoal Ele não regenera Tem que bater no cara A cor E3 aí já recuperou um bocado E olha o tempo aí da regeneração pessoal Entendeu? Então é que como eu falei Ele tá pulo do gato pessoal Eu penchei quase tudo aí Porque dá um bom tempo de regeneração Pelo fato de ter julgado várias vezes o cara E dando o celular destino aí A gente já começa novamente O segundo é de golpe normal Como eu falei ó Médio e pesado Ó O E3 já começa a poder jogar de novo aí o cara Certo? E Dando sequência aí nos golpes Regenerando e tudo mais Então pessoal Essa aqui foi a melhor forma aí Que eu achei Pra regenerar esse campeão A melhor forma de ativar os ataques dele aí Com a fúria Com o sangramento aí Delegando o que ele pode fazer O que ele não pode fazer Certo pessoal? Então espero que tenham gostado do vídeo aí pessoal Se gostaram Deixa aquele like bacana aí Pra nós Pra ajudar o canal E até a próxima Fui um abraço a todos Até mais